Amigos e amigas em Rio Pardo, aqui o deputado federal Zé Silva, estou no terceiro mandato, desde que fui presidente da EMATER, eu tenho uma história de trabalho aqui com vocês, com Helder, com Duco, e essa história de trabalho, ela está para a mudança que o Rio Pardo precisa e merece. Mudança na cidade, cuidado de virtude, com esporte, com educação, calçamento, infraestrutura, fazer a cidade ficar cada vez mais bonita, porque o povo daqui merece e quer essa mudança. Na área rural, nós vamos cuidar da estrada, né, cuidar da agricultura familiar, cuidar de fazer barragem, abastecimento de água, fazer uma grande transformação. E no dia 15 de novembro, essa transformação tem nome e tem nome, Helder e Duco, 51, Travente Rio Pardo!